Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer pra vocês aqui uma transformação de uma pessoa super especial Ela está voltando aos cachos e assim como a Samara ou a Patricia que eu já trouxe pra vocês em vídeos anteriores Ela também decidiu passar por essa mudança, né, que vai mudar Tá ansiosa? Tô Animada? Tô nervosa Ela tá aqui desde uma hora que ela chegou, ela tava muito nervosa Ainda tô, ai Jesus Gente, ai nossa, não tem palavras Essa é a Tarta, ela tem 20 anos e ela vai contar pra vocês agora um pouquinho da história dela Tipo, porque ela decidiu a risar e porque ela decidiu voltar aos cachos hoje Então, gente, como ela falou, né, eu sou a Tarta e eu resolvi alisar primeiramente Eu nem sei porquê, porque desde quando eu me conheço por gente, eu aliso cabelo Acho que eu tinha uns 10 anos, eu já alisava Minha mãe até conta que no começo ela fazia trancinha no meu cabelo quando eu era pequena Mas que às vezes eu comentava comparando com crianças da escola que tinham cabelo liso, né E aí ela falava, ai nossa, mas eu, né, criança, eu falava, gente Mas por que o cabelo das minhas amiguinhas balança e o meu não balança? E a minha mãe ficou com aquilo na cabeça, sabe? A minha mãe, ela também alisou o cabelo Ela não tem cabelo cachadinho, crespo igual o meu Mas ela também alisa o cabelo E ela sempre alisou, sempre cuidou do meu cabelo Então eu acho que a partir de uns 10 anos eu já alisava o cabelo E aí no ano passado eu peguei e falei assim Gente, mas como será que é o meu cabelo? Eu peguei, tinha tido um episódio na minha vida com detergente E o detergente foi pro meu cabelo E o meu cabelo deu uma encolhidinha, assim E eu achei muito bonitinho E aí a minha irmã, minha irmã também tem o cabelo cacheado Ela pegou e falou assim Nossa, mas o seu cabelo é assim Eu comecei a perceber que eu não sabia como é o meu cabelo E aí eu comecei a cuidar um pouquinho mais Só que aí ele ainda tá estranho Ainda não sei direito o que eu tô fazendo Mas aí eu descobri, eu resolvi descobrir como é o meu cabelo E é isso E hoje a gente vai mostrar essa transformação E esse processo pra ela conhecer como é realmente o cabelo dela Eu espero muito que vocês gostem Se vocês já gostaram do tema do vídeo Não se esqueça de inscrever-se aqui no canal E de dar um like no seu vídeo E vamos mostrar essa transformação, né? Vamos mostrar pra vocês todo o passo a passo Todos os produtos que a gente vai usar E todos os processos que a gente vai fazer no cabelo dela Tanto de corte, lavagem e de finalização Então, vamos lá? Vamos! Aham! Vai cortar também? Corta assim Faz assim, pique chapa, elas usam com o fio Aquele, volta aquela que eu te mostrei Aí eu vou te ensinar a fazer Aí é o penteadinho que mais dia usa Tá vendo? Tô sentindo nada Coração Coração Vamos lá Vamos lá Então Então por isso que eu falo É amor toda hora Tipo assim Você já põe o amor Olha que graça É outro amor Olha que finaliza É outro Olha que sete É outro Amanhã Olha que você vai acordar É outro E todo dia é só Alegria E até a próxima Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto